Música Aqui é o vosso boi Grano Velhão Do Boi Corporation for Live Esse é o meu segundo show Começamos ontem, praticamente uma turnê Começamos em Cacoaco Hoje estava em Viana, no Grafaneu Com a Niga Jucau Ontem foi em Cacoaco Beach com Dix Produções Realizamos a festa lá Hip Hop, bom, rap duro E hoje estamos aqui no Grafaneu Com bons convidados, trouxe aqui Mãe Niga, Ed Midas, Gmame Devlander Man, mame tá bué do Nós estamos... estamos ready Eu tô aqui do malha puta, é tudo fizência Os contas dizem a o crime não compensa Mas a gente não tem espolha então foda-se o sistema Tão nos armas, não nos drogas Somos do que? Tu boa escola, cidade grande é o nosso sonho Mas estudo é cheio de lá não cheio a gostar Proliferam o alcoolismo na cidade, na rua a publicidade Na TV a publicidade, na cidade a publicidade Estão no ciclo de Zara O show está muito bom, isso é Top Boy Corporation for Life Eu cantei e o Pipo recebeu muito bem Gmama, estou com o EP vencedora Dia 7 e 8 de dezembro, estarei na Praça da Independência Na Feira do Hip Hop a comercializar o meu EP vencedora Quando eu disser grande, Fianna diz velhão Tipo grande, velhão, grande Sexta da Hip Hop, grande velhão na casa Essas niggas merecem levar chapadas de zero Tu sofreste lá fora, eu sofri em azor Não me lembro de fugir do meu país, nem com Évora Fiquei aqui, me garotei aqui A hora que tá do meu bem, que o ver se sei que é daqui Dá para o boy, que o rap na casa Bicho, ó o acuelho tá controlado, mas bebida nesta mesa Charat de prêmio, negaçada Radabek e prêmios litros fazem parte da RAD Grande velhão no microfone Rio de jazzo do meio do prostituição Que te dica o meu nome Bicho Yeah, man You gotta feel this day, essa grana And de Medas, no show do grande velhão, alanda tá muito rada Monega, valeu pelo convite Daqui ao vosso irmão Santos Revolta, já sabem que eu sou produto, a curtir o show do meu irmão, grande balhão, estamos contigo. Na bella com linda, tudo milagros é trocar o nosso dano na 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 pa inta-feira, tem um desenho, né, fiz outra garota com o queijo, não se importe e amei e amei uma droga do meu irmão noto, ora vou velho, espera tudo no yoga, não vejo bonito nem-se, aqui tem, 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 aqui tem eu errei um podrelação e apoio a minha irmã beba, olha real, da minha BIBA é um edificação para dar mais minha hora e vai haver chance você um escolhimento, para te perder uma data minha Boa para te amo, Não é escolhida pelo sexo Por destrago comigo Estou a cantar como um bom A verdade não define a porcentagem da amizade Pra quem vai pela cor, isto pra mim não tem valor Sou um ganso das ruas Eu convivo com o niggas Mas isso não quer desencorrença Não pode ter amigas O que eu faço nessa estrada se já senti Os desafios são aqueles que estão sendo ruim Pensa, pensa, pensa 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 Pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa Eu estou contigo na alegria e na tristeza Tu moças a derramas na tua amizade eu não ofreço O trago do corpo e alma amizade Nem sei como tudo começa Mas quem erra nem sempre tropeça É origens de frutos da vida Que me faz perder tanta saliva Mas a gente é no top e tu ata Deventa aparência que eu nem tamo vim Que eu não ando na bestrins Eu posso me dar uma pression na minha Para você Que eu não ando na bestrins E tu me deu um aquele E tu não ando na bestrins Eu não e não e não e não, baby O que eu disse? Olá pessoal, daqui quem fala, Teovania Kinga, vim diretamente do Zango, Zango é a banda, vim fazer a festa com o meu cota, grande velhão, estamos aqui nas Seixas de Ripa. E é a exploração da minha mais recente mixtape, Revolta, que saiu em tempos, graças a Deus o pessoal está a conseguir consumir aquilo como deve ser, obrigado a todo o pessoal que está a acompanhar o Mambo, isso é Dobe Corporation for Life. Isso é Mauvi Cool. A revista que expressa a arte angolana. Mauvi Cool, a revista que expressa a arte angolana. Mauvi Cool, a revista que expressa a arte angolana. That's what we do.